Somos feitos de carne e osso, pés e mãos, cabeça, perna, orelha, barriga, mas quem sente primeiro sempre é a pele. Só quem sente na pele as dificuldades de um mundo injusto, onde muitos tem pouco e poucos tem muito. Só quem sente na pele sabe, quem acordava antes do dia clarear, atravessava a baía de barco para estudar. Quem lutou muito para se formar e trabalhar, para ter a chance de fazer o que existe de mais importante na vida. Ajudar as pessoas. Feitas sim, de cabeça, perna, ombro e pescoço, mas antes de tudo, feitas de coração. E eu entendo bem disso. Eu sou Elisiane Gama e essa é a minha história. Eu senti na pele, eu sei o que é ser do povo, porque eu estou na pele de cada um de nós. Eu e a Elisiane caminhamos juntos há muito tempo. Ela é do povo e é ficha limpa. Vote Elisiane Senadora. A partir de hoje começa o nosso programa e eu quero convidar a todos para vir com a gente nesta caminhada. Com o governador Flávio Dino, o Maranhão deixou de ser apenas de uma família. E nós vamos acabar com essa história de que o Senado é de homens brancos e da elite. Nós vamos levar para lá uma mulher do povo. Com o seu voto, nós vamos fazer a mudança continuar. E nós vamos, vamos lá. E nós vamos lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto